Eu disse quando eu ficar rico eu vou botar alguém carricha Quando eu ficar rico eu vou botar no safoneiro Mora carinho feitado, só pra ficar Lengo 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 carriga Lengo 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 é pra ficar Lengo lengo carriga Quando eu ficar rico eu vou botar no meu ribinho Quando eu ficar rico eu vou botar o meu ribico Quando eu ficar rico eu vou botar o meu ribico Quando eu ficar rico eu vou botar só pra ficar Nego, 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 nego